Cheguei um dia a Lisboa E tu ficaste Lisboa Vestida de mar e encosta Oh Lisboa Cais de fome marinheira Se a minha voz tu consentes Oh Lisboa Naquela onda Naquela onda primeira Canto o fado que tu sentes Por seres Lisboa Oh Lisboa Raiz de barcos perdidos Onde o mar dos meus sentidos Voa-se voa E lá por ter Bebido sal de outra margem Em noites de frias rotas Poderás ver Murmura para qualquer lado Essa distância perdida Que faz distância no fado Oh Lisboa Cais de fome marinheira Se a minha voz tu consentes Ouve Lisboa Naquela onda Naquela onda primeira Canto o fado que tu sentes Por seres Lisboa Novo Lisboa Raiz de barcos perdidos Onde o mar dos meus sentidos Voa-se voa E lá por ter Bebido sal de outra margem Em noites de frias rotas Poderás ver Que eu sou um fado Que eu sou um fado Em viagem Sobre o dor Se das gaivotas Houve Lisboa Raiz de barcos perdidos Onde o mar dos meus sentidos Voa-se voa E lá por ter Bebido sal de outra margem Em noites de frias rotas Poderás ver Que eu sou um fado Em viagem Sobre o dor Se das gaivotas Onde o mar dos meus sentidos E lá por ter Bebido sal de outra margem Sobre o dor